Anabola pica a TVI com questão comentário perfeito de uma grande humorista. Ponto e vírgula Anabola, atriz que interpretou o papel de Tília na telenovela Rua das Flores. Da TVI, deixou uma questão no ar na noite desta segunda-feira. Ponto e vírgula já devolveram os vestidinhos perguntou, referindo-se às indumentárias utilizadas pelas figuras públicas na gala do 30. Ao sobrescrito aniversário da TVI que se realizou neste domingo, dia 19, na Ala Magna, em Lisboa. Ponto e vírgula na caixa de comentários, desenvolveram-se logo várias reações. A Bárbara Bandeira já terá devolvido o manto à Fátima. Comentário perfeito de uma grande humorista, essa foi bem sacada, está tudo nas lavandarias. Que eles não emprestam de outra maneira ou das publicações mais giras que já publicou são alguns exemplos.